E aí galera, aqui é o Tio Cozo tá falando Tamo aqui numa puta de uma ladeira Aí está meu brother sozinho, ali com a câmera na cabeça, só registrando Olha a ladeira, véi Olha essa ladeira Ali uma gôndola subindo Tio Cozo hoje Deu show de bola, deu uns capotes aí, mas tá tudo bem Só pra vocês terem uma ideia da altura Esse aqui nós já estamos baixo Tem que ficar daqui da minha direita Aqui nós já estamos baixo, aí o que acontece Olha lá os carros lá embaixo Os carros, o povo E aí está o Sodinha O homem embaçado E chama que é nóis galera Grande abraço Eu e o Iloso aí Meu irmão, saudinha Show de bola, show de bola Dando uma divertida aí nesse final de semana maravilhoso Graças a Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui E é isso aí A gente subiu essa montanha aqui hoje duas vezes Com essa agora E... Tá meio cansativo o negócio aqui Não é mole não, bicho O Ilha falando que iria mais um Então dá uma olha pra cá e dá um abraço Pessoal Tem umas moranadas, mas mais um Vai, vamos na próxima Vamos ver, vamos ver Deixa eu pensar lá embaixo Toma a cena vai ver O que faz Ô Vamos dar um abraço pessoal aí Um abraço galera Até a próxima Fica com Deus todo mundo aí Falou Falou galera, valeu Obrigado aí pela audiência no canal Fique com Deus